Já de volta com o nosso balanço geral é o seguinte, 99891042, a primeira selfie que chegar com o bonitão do bom menino, ó, corta pra grua. A primeira selfie que chegar pra mim aqui com o bonitão assim de fundo e você de frente leva esse ingresso pra assistir o show do Coxinha, valendo a partir de agora, tá bom? Manda sua selfie agora. Vou dar um recado pra você, 7h47 no Acreclube, todo mundo ganha, hein? Todo dia. Por isso é bom comprar com essa grande vantagem. 7h47 no Acreclube, as compras acima de 30 reais nas lojas participantes que são Barriga Verde, Ok Magazine, Postos Líder e Floresta, Recall Farma, Supermercados Pag Pouco, você ganha cupons pra concorrer a cartões com valor de mil reais pra você gastar como quiser. Os sorteios são diários, sempre ao meio-dia, aqui ó, na TV Gazeta, no Gazeta Alerta, Acreclube, enche a tela, é o seu clube de vantagens e é a dica do balanço geral. Ó, vamos conhecer agora um projeto bacana que vem lá da Cidade do Povo. É um projeto de dança, ó, 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 aí assim, aprende a dançar tecnobrega, ó, eles aprendem a dançar tecnobrega lá, galera, ó, tudo de graça pra comunidade. Balança lá, 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 será que o Basílio dançou? Balança! Cidade do Povo, noite de sexta, as aulas de dança ao ritmo de forró e tecnobrega viraram parte da rotina de vários casais e grupos de amigos que se reúnem três vezes por semana para aprender a dançar. O passaporte para entrar na escola é a camisa, que custa 30 reais e dá direito a frequentar as aulas. A Elivânia, por exemplo, quase não falta as aulas de dança. Eu venho pra cá, trago os meus dois filhos, eu também, como... é maravilhoso participar da dança. Você já sabia dançar? O básico, dois pra lá, dois pra cá. E o que você aprendeu aqui? Nossa, já há bastante coisa. Já saí dar umas rodadas que eu não sabia dar. A dança é muito maravilhosa porque a dança relaxa tanto o corpo como a alma, distrai a gente. É muito maravilhoso. O professor de dança Antônio Valmir, conhecido como PEBA, é um dos idealizadores do projeto. Líder do grupo Dançarinos da Noite, ele diz que as aulas por aqui têm transformado a vida da comunidade. Sei lá, tirar o jovem da rua, às vezes a hora que o jovem se perde mais é de 6 às 10 da noite, esse horário, quando não está estudando à noite, a rua não oferece coisa boa. E estando aqui dentro do grupo, está treinando, está aprendendo coisa boa. Isso aqui não é só um grupo de dança, aqui é uma escola que a gente está ensinando também a pessoa, é saber falar com os outros, ser educado, é saber falar sobre a cultura, a dança. Pra começar a dançar, parece que tem que contribuir com uma camisa. Explica sobre isso aí. A camisa é assim, quando o aluno entra, a gente explica pra ele que tem que comprar uma farda no valor de 30 reais, só pra gente saber que está treinando no grupo, né? Pra diferenciado, que a gente entra muita gente aqui, pra gente saber que é os alunos do grupo. Thayla Silva, o que mudou na sua vida aqui, quando você começou a participar desse grupo? Ah, mudou por causa que de noite ninguém tinha nada pra fazer, e melhor do que estar na rua, a gente está aprendendo a dança aqui. Eu tenho vontade de aprender a dançar forró. Então vem aqui participar conosco, né? Que é assim, tem aqui na cidade. Mas eu quero aprender agora. De dança? É? Agora. Quais os primeiros passos do forró? Passe básico. É? Então me ensina aqui. Me ensina, sim. O que é que eu devo fazer? Primeiro, começa com a perna esquerda, pisa à frente. A perna esquerda? Tá, vamos lá. Onde é a perna esquerda aqui? Essa aqui. Ok? Pisa atrás. Pisa à frente e pisa atrás. É o básico, como se fosse dançar o bolero. Como se fosse dançar o bolero? É, só que ele só tem o chingado, tá? Aí o que é que a gente vai fazer? Pé na frente, atrás, gira na frente, ao lado. Frente. Tô todo atrapalhado aqui. Eu acho que é melhor você me pegar de jeito aqui e a gente dança esse forrozinho pra terminar a matéria. Com o microfone e tu... Dança tecnobrega, Sherlock Holmes. Dança, dança igual o Marzinho. Vai, vai. Esse Sherlock Holmes, eu vou te contar. Tá todo mundo pedindo pra você entrar aqui de novo, que ficou legal. Cadê? Corta pra cá. Aqui, aqui. Aqui. Ó a cara dele. Cadê? Coloca a lupa lá. Vai lá, vai lá. Esse Sherlock Holmes é um fuleiro. Um abraço pro meu amigo Peba. Peba, parabéns pelo projeto aí. Gostou do Basílio? Rapaz, foi legal. Show de bola, né? Isso aí ali pra... Esse nosso balanço geral. Ele não sabia nem qual era a perna esquerda. Ele não sabia nem qual era a perna esquerda. Esse Basílio, meu irmão, é uma lenda já da TV Gazeta. É uma lenda, esse bode trovão. Ó, vai lá. Ajeita o foco ali. Vamos mostrar quem ganhou aqui o ingresso do Coxinha. É... É... É o Rafael Almeida, da Nova Estação. Tá aqui, ó. Pra você, ó. Na hora, meu irmão. Ó, cadê? Vai, vai. Cadê, sério? Vai. Vai, corta pro sério. Corta, corta. Corta pra cá, caramba. Ó, cadê? Cadê, sério? Ah, garoto. Tá bom de foco. Tá melhor que o Sidney Torres. Aí. Rafael ganhou da Nova Estação. Já pode buscar agora o seu ingresso aqui na TV Gazeta, tá bom? Agora, ó, ó a cara do bonito. Ah, esse lá, lá é muito sem graça, tá bom? O Sidney Torres, que é uma figura também, é outra lenda da TV Gazeta. Vê se não me chimor de foco. É o Sidney Torres, é bom, meu. Gosto do Sidney Torres. Ó, sete... Hã? Face do Balanço. Vamos lá, então, pra fechar a conta de hoje. Balanço Geral AC é o nosso Facebook, tá bom? A gente vai colocar as fotos de hoje aqui da nossa entrevista. Vamos atualizar o nosso Face, Balanço Geral AC. E amanhã o ingresso do Coxinha vai sair pelo Face do Balanço. Se eu fosse você, tem mais um ingresso amanhã. Se eu fosse você, eu ia lá e curtia a página do Balanço Geral. Balanço Geral AC no Facebook. Chegando com a gente aqui o Dudu, aniversariante do final de semana. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Balanço Geral vai ficando por aqui. Na sequência, Fala Brasil e às 11h45, Gazeta Alerta. E nunca se esqueça, acredite nos seus sonhos. Fala Brasil e às 11h45, Gazeta Alerta.